Mais de 2 milhões e 600 mil eleitores amazonenses devem comparecer às urnas neste domingo, no primeiro turno das eleições 2022. Na maior parte do estado, a votação teve início às 7 horas da manhã, hora local, e em Serras, 4 da tarde. Dos 62 municípios do Amazonas, 11 possuem fuso horário diferente da capital. Com isso, a votação nessas cidades, que ficam na região sudoeste do estado, como Tabatinga, localizada na tripla fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, iniciou duas horas mais cedo, às 6 da manhã, e em Serras, 3 horas da tarde. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, são ao todo 7.938 sessões eleitorais. A maioria instalada em 480 escolas públicas da rede estadual de ensino da capital e de cidades do interior, além de unidades de ensino da rede municipal, também cedidas para funcionar como zonas eleitorais. Ainda de acordo com o Tribunal, as urnas eletrônicas foram enviadas para os municípios polos por meio rodoviário, aéreo e fluvial. Depois, encaminhadas para as comunidades indígenas e ribeirinhas, localizadas em regiões mais distantes. Em Manaus, passageiros têm direito ao transporte público gratuito até às 8 horas da noite. Ao todo, sete candidatos disputam o cargo de governador. Na liderança está Wilson Lima, que concorre à reeleição pelo partido União Brasil, seguido de Amazonino Mendes, do Cidadania. Carol Braz, do PDT, é a única mulher a concorrer ao cargo, além do médico indígena Israel Tuiuca, que disputa o pleito pelo PSOL. Os dados são da última pesquisa divulgada pelo IPEC. Nain Carvalho, da TV Câmara Manaus, nas eleições 2022.